Bom, quando você entra numa loja de suprimentos para informática, essa marca aqui é bem conhecida, é a Extra Life Memphis. Eles são fabricantes de cartuchos, de fitas para impressora e tem até uma linha que é bem interessante para você economizar com cartuchos para impressoras. Qual é aquele cartucho mesmo? HP. Para HP. Ah, Fernando, vamos deixar para o final? Vamos começar aqui com as fitas, tá? Vou deixar aquele para o final, que é um produto muito interessante da Extra Life Memphis. Aqui, ó, toda a linha de fitas, você tem para todas as impressoras? Todo tipo de impressora, matricial, automação comercial e bancária. Linha completa, a maior linha de fitas no Brasil. Só que aqui eles são fabricantes, então eles vão indicar para você os revendedores de todas essas opções de produtos da Extra Life Memphis. Vamos começar com o cartucho. Cartucho aqui, esse aqui é para que impressora? Epson Estilos Color, cartucho preto. O cartucho preto saindo na promoção aqui na Extra Life por R$ 7,57, é isso? Isso. Baratinho, viu, gente? Agora, o colorido saindo a R$ 18,24, também para a Epson Estilos Color, o colorido, nesse preço de promoção. Agora sim, eles têm todos os cartuchos aqui para todo tipo de impressora e uma promoção especial nessa estação aqui de recarga para cartucho. Vamos explicar como é que funciona, Fernando? Se você joga seu cartucho HP fora, você está perdendo dinheiro. Você tem a estação, o cartucho vazio para HP, série 500 e série 600. Coloca na estação o adaptador. O tanquinho com a tinta, você gira a seta, a tinta flui, teu cartucho está cheio, pronto para usar. Economia certa para você. Comprando essa estação aqui, essa Extra Jet, R$ 25,00, vem já com um refil. A estação e o refil. Agora, na segunda compra, você compra o quê? Aqui, ó, só os dois refis. R$ 25,00, com dois refis. Também o mesmo preço? R$ 25,00, proporciona uma economia de até 70% em relação ao cartucho novo. Viu como você vai economizar bastante? Então, Extra Life Memphis é uma grande dica, hein? É só você ligar para cá de segunda a sexta, das 8h às 18h, que eles vão indicar um revendedor mais próximo da sua casa ou do seu estabelecimento. Qual o telefone, Fernando? 263-8444. E ainda tem facilidade no pagamento para quem compra em quantidade? Tem. Liga para a gente, a gente faz alguma coisa. E uma promoção sensacional. Na compra de qualquer item da linha Inkjet, ganha 15 dias de acesso à internet fornecido pela Virtual Informática. Então, você viu que grande negócio você tem aqui. Extra Life Memphis é fabricante há 27 anos no mercado, gente. Qualidade.